Está no ar mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, sempre glorificando a Deus pela sua presença, por isso começa o programa de hoje desejando toda sorte de bênção sobre a sua casa, a sua parentela, sobre toda a sua vida, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer esse rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que te dê a paz desse dia bonito e agradável que Ele fez. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre o comércio da fé, será que a fé tem sido comercializada? Aonde começou, como começou e como ela tem sido comercializada? Muito bem, para participar do programa de hoje, me ajudar aqui, eu convido ele que é pastor seminarista na Assembleia de Deus, Amor e Graça na Pavuna, Leandro Rodrigues, bem-vindo ao Antenados na Geral. Graças e paz, Pablo, graças e paz a todos os nossos telespectadores, para mim é um prazer estar aqui debatendo esse assunto muito relevante para a gente. Também convido ele que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul, é dirigente de uma congregação na Rocinha, meu amigo Bruno Albino, bem-vindo ao Antenados na Geral. Valeu, Pablito, é uma alegria estar aqui mais um dia com meus amigos aqui, eu creio que será um dia abençoado e o nome do Senhor será glorificado. Para participar também ele que é pastor, vice-presidente da ICER, é líder de jovens e ministro de louvor, Kleber de Paula, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom estar aqui mais uma vez, Pablo, que mais um dia Deus nos abençoe em podermos ajudar muitas pessoas que têm dúvida em relação a esse tema. Para participar também ele que é líder do projeto Tempo É Agora, Michael Lima. Mais uma vez, obrigado e vamos lá. Vamos lá, então. É bem verdade que uma das teologias mais recorrentes em nosso tempo é a teologia da prosperidade. Muitos creem que quanto mais posses e bênçãos materiais se têm, mais de Deus elas têm e mais cheias de Deus elas são. Porém, muitos têm se aproveitado em algumas comunidades de fé deste pensamento relacional com Deus. Hoje, vamos falar sobre o comércio da fé, quando as bênçãos se tornam uma moeda de troca. Pastores, como surgiu essa concepção de relacionamento com Deus baseado nas bênçãos? Com mais notariedade, no século XVI, na Reforma, a Reforma serviu justamente para combater isso. A venda de salvação, a indulgência. Você faz para receber, você tem que dar para ter. E a Reforma veio para combater justamente isso. Então, eu acho que ali começou, Lutero fez aquela Reforma, foi um grande sucesso. Eu acho que a gente está precisando de outra. Só que a grande pergunta é, por onde começar a reformar e que igreja é reformada? Parece que naqueles dias, antes da Reforma, a salvação era vendida por dinheiro. Isso aí. Você tinha até um jingle lá que dizia que quando a moeda no gasofilácio te lindar, a alma do purgatório salvará. Como se pudesse, as pessoas iam para o purgatório, morria, ia para o purgatório. E se você tivesse uma vida piedosa, tivesse créditos, porque tinha um mínimo de crédito. Se você passasse do limite, tivesse uma vida acima da normalidade, você tinha crédito. E esses créditos você podia vender ele para salvar gente que não teve crédito, como foi salvo. Então, era uma espécie de venda, de tirar o cara do purgatório e levar para a salvação. Parece, então, que foi nessa época aí. A bula papal era uma comercialização. E tirava o papel e tirava o cara lá de cima. E até porque a Bíblia não tinha acesso a todo mundo. Então, os papas ali podiam pregar o que eles quisessem. O povo tinha que acreditar porque a palavra estava na mão dos caras. Se a palavra era só para quem tinha dinheiro, então eu queria ter dinheiro para ter a palavra. E, como foi falado aqui, precisa de uma reforma, porque parece que hoje em dia está parecido com isso. Você vale o que você tem, não o que você é. Mas isso é por falta do conhecimento, porque prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é você depender de Deus, ter hoje para depender de Deus amanhã. Então, é o que nós falamos no Evangelho, que é você perder. Então, eu não tenho de sobra, eu tenho o que realmente eu preciso. É claro que tem gente no Evangelho que tem de sobra, graças a Deus por isso. E eu gostaria muito de ter de sobra também. Mas eu preciso me contentar também com a prosperidade que eu tenho hoje. É Deus na minha vida, regendo. E eu depender dEle todos os dias. E, Margo, a fé nos dias de hoje continua sendo comercializada, como antigamente. E de que forma? Existe uma coisa chamada a lei da oferta e da procura. Enquanto existirem pessoas querendo enriquecer, vão existir pessoas oferecendo uma riqueza com uma facilitação, através de uma oferta, através de uma demanda, através de uma compra, de um menor sacrifício possível no que diz respeito ao estilo de vida. A gente entende prosperidade como a financeira, a material, a gente entende a prosperidade como um dom. E nem todo mundo tem. Dom é aquilo que Deus dá para quem Ele quer da maneira que Ele acha melhor. Eu entendo que prosperidade não é ter de tudo. Prosperidade é não sentir falta de nada. Quando a gente tem uma vida tranquila, em paz, e está satisfeito com aquilo que você tem, você vive em paz, isso não te afeta, não te maltrata, e você não é influenciado por essa bolha materialista capitalista, você consegue viver. A gente entende, infelizmente, que o problema dessa compreensão, desse desejo desesperado por possuir coisas, está muito ligado à influência desse mundo sobre nós. E essa influência dessa sistemática do mundo faz a gente desejar o tempo inteiro querer possuir. E a gente entende que a gente começa a sobrepor ao outro. Porque o desejo de todo mundo é ter prosperidade, não para se sentir melhor consigo mesmo, e nem para promover alguma coisa melhor para a sua família. O principal objetivo de quem quer ter prosperidade financeira é poder se sentir melhor com relação ao outro. Esse é o grande problema. Tem um vídeo que eu sempre lanço no Facebook, que é do Pastor Ari Alvaldo Ramos, que eu gosto muito, e perguntaram a ele, Pastor Ari, eu quero ser rico, Deus pode me fazer rico? Aí o Pastor Ari, pode, filho. Mas como? Não, Deus vai te fazer rico quando você entender que o pão não é seu, que o pão é nosso. Deus vai te dar para você distribuir e abençoar outras pessoas. E hoje nós vemos uma troca muito clara, porque existe um povo ganancioso. O ser humano em si, por causa da herança adâmica, nós somos gananciosos. Todos nós, nós lutamos contra isso. O Evangelho combate isso. Mas dentro da nossa essência, há uma ganância. Há um desejo de ter, há um desejo de ficar rico. Quem falar que não existe isso é uma mentira. A ganância no ser humano existe, mas o Evangelho combate essas questões. E a questão da prosperidade, nós precisamos entender algo. Que Deus já nos prosperou. Deus já nos abençoou. Não existe barganha com Deus. Não existe troca com Deus. Não tem como eu trocar com Deus aquilo que Ele me deu. Eu falei, Deus, eu quero trocar contigo. Eu vou te dar o que Tu me deu para você me dar algo que eu ainda não tenho. Como assim? Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se eu tenho casa, foi Deus que me deu. Se eu tenho hoje uma família, foi Deus que me deu. Se eu tenho saúde, foi Deus que me deu. O princípio não começa eu dando para Deus, para Deus me dar. É isso que Paulo vai ensinar em Corinto, capítulo 9. Ele vai dizer que primeiro ele dá semente ao que semeia. Se eu tenho semente para semear, foi Ele que me deu. Se eu tenho pão para comer, foi Ele que me deu. Tudo inicia nele. Eu vejo um texto de prosperidade ali no Salmo 23, Salmos 23, que diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso eu vejo a verdadeira prosperidade. Porque no original é o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Que Ele é a minha prosperidade. A presença de Deus é a minha suficiência. É isso que é interessante. Agora uma coisa é prosperidade. Outra coisa é teologia da prosperidade. Quando que surgiu a teologia da prosperidade? Que parece que ela caiu como uma luva. Porque a gente sabe que a teologia é filha do seu tempo. Cada tempo é gerada a sua teologia e criada. E a teologia da prosperidade é algo recente. A das indulgências não, mas a prosperidade... Porque também teve aquele período daquela teologia das carmelitas dos pés descalços. A teologia franciscana, que o cara tem que sofrer, que o evangelho tem que se humilhar, que não pode ter nada, que o cara... Aí agora a teologia da prosperidade, em meio a essa teologia franciscana, caiu como uma luva. Porque o cara estava sofrendo. Meu Deus, então Deus tem pensamentos bons na minha vida também, secular e material. Só que aí também eu vejo que foi para o extremo. Foi para o outro extremo. Assim como a teologia franciscana foi para o extremo, a teologia da prosperidade foi para um outro extremo também. Que aí já vai achando que Deus é o dono do ouro da prata. E por isso... Será que foi ali com Constantino o início desse pensamento de riqueza que a igreja recebe? Porque antes de Constantino parece que não tinha essa coisa da igreja pensando como tempo. Aqui no Brasil, vamos resumir um pouco a história. Aqui no Brasil, ela vai sofrer uma influência a partir da chegada de Beninim. Beninim vai trazer uma influência muito grande. Vai trazer uma influência muito grande acerca da teologia da prosperidade. Ele que vai trazer e vai influenciar os pastores melpentecostais que vão propagar. E são conhecidos e estão aí na TV. Não aqui, né? Nessa TV não, na outra. Não, não vou, não. E vão propagar essa teologia dizendo que se você der, você vai ganhar muito mais. Só que ninguém fala isso lá na Rocinha. Espera sobre eles. Só que ninguém fala isso na Rocinha. Mas manda lá, pobrinha. Falei, manda tudo. Porque isso é melhor do que jogar na Mega Sena. É melhor do que jogar na Mega Sena. Tu dá 10 reais e tu ganha 100 vezes mais, é certeza, irmão. Eu vou dar mil reais todo culto. Mil, mil, mil. Eu vou ficar rico muito rápido. Que coisa muito louca. Então, vai surgir essa influência a partir de Beninim, de movimentos. Aí, o que eles vão fazer? Sempre vão gerar um movimento, um milagre, uma manifestação para implantar teologia. Porque o que acontece, nos dias de hoje, alguns profetas que planejam a cura, é só tu procurar no YouTube. A cura é totalmente planejada. Depois que ele planejou a cura, ele diz, Deus me revelou. Aí, o povo, ô, que revelação. Deus está me revelando 100 pessoas com 100 reais. Aí, todo mundo, meu pai, tem que ser de Deus. Tem que ser de Deus. E essas 100 pessoas vão receber o milagre, vão receber a vitória. Aí, o povo ganancioso faz o quê? Pega os seus 100 e dão. Mas tu fala, tem alguém ali sofrendo. Vamos dar 100 reais para abençoar. Ninguém dá. Porque isso está ligado à ganância. Por isso. Estou alimentando o outro, né? Historicamente, é o que você falou, né? Historicamente, com Constantino, quando a igreja sai da arena e vai para o trono, entre aspas, né? Porque Constantino se dizia crente, mas de crente não tinha nada. A igreja sai do viés do martírio, sai da sombra da perseguição e passa agora a reinar. Vamos dizer assim. Ali, com a mim, começou. Por quê? Entenderam que ser cristão não é morrer mais. E o Steven Lima tem uma palavra que eu gosto, que eu acho legal. Ele diz assim. A igreja perdeu quando não tem mais ninguém para o matá-lo, querendo matar. Então, quando não tem mais ninguém, hoje ninguém quer matar mais crente. Que pena. Acabou. Ninguém quer matar mais crente, acabou. Agora, ser crente é ser rico. Ser crente, ser cristão é ter bem. E se um crente morrer com um tiro na cabeça, pode ver que ele estava em pecado. Alguma coisa aconteceu. Um crente não pode morrer assim. O justo tem que ter uma morte. Entendeu? Então, é essa cultura do evangelho de ganhar. Só ganhar, ganhar, ganhar e nunca perder. Então, historicamente, eu acho que Constantino teve sim uma influência. A prosperidade, como foi falado, é a lei da procura, né? Da oferta e da procura. Por que existe? Porque existe muita gente carente dessas coisas, dessa influência que o mundo está fazendo. Eu entendo que isso aumentou com o avanço da internet. Porque, esses dias, eu estava até escutando um testemunho de alguém que estava lá na França, de frente para a torre, né? E fazendo a famosa selfie. E mostrando que, poxa, estou bem. Caramba, olha só como que Deus está me abençoando. Só que essa prestação vai vencer mês que vem. Ela não sabe nem como vai pagar o cartão de crédito que ela comprou a passagem para ir para Paris. Mas essa vontade, essa sede de mostrar que, ó, sou próspero, tem afetado a consciência das pessoas. Aí, o que ela vai fazer? No dia de pagar, ela não trabalhou. Ela tirou onda. Mas eu vou lá na igreja, na Rocinha, que lá tem uma... Não, lá não. Não, lá não. Tem uma igreja que... Se a igreja vai vir sem... Vai lá, não. Desce. E agora, por isso, os pastores chegam... Mas engraçado, falando do Instagram, o Instagram é... Todo mundo é feliz, né? Não tem ninguém triste. É só... Todo mundo é rico no Instagram. Todo mundo é maravilhoso no Instagram. Que pinta uma falta de realidade, né? Ninguém... Porque não vai dar curtida. Se você tirar foto lá com as tuas contas vencidas, aquilo aí não vai dar tanto bebope quanto na praia pegando... Uma das cartas de prisão de Paulo, que é a carta aos filipenses, que o tema central é a carta da alegria, né? Alegria ali é o tema de filipenses. Paulo já começa desejando graça e paz. E depois, um dos capítulos, me falo a memória agora, ele diz que a gente tem que ter a paz que excede todo o entendimento. Então, assim, o cara tá preso, tá com as correntes nos pés, na mão, desejando paz. Que paz é essa? É uma paz que excede todo o entendimento. Então, o que é prosperidade pra mim? Prosperidade pra mim é, às vezes, eu estar preso, mas ter a paz de Cristo reinando em minha vida a ponto de eu transmitir essa paz. Desejar essa paz. Eu acho que isso é prosperidade. Eu vou pro break, mas o Bruno falou que tem pastores que recebem revelações, né? Deus tá me revelando pessoas aqui com mil reais, com cem. Por que que não tem as revelações? Deus tá me revelando uma pessoa que vai trazer cem, em vez de cem reais, cem almas pra Jesus. Mil almas pra Jesus. Deus tá me revelando que eu vou ter que dar aqui também. É, vou ter que dar. É, porque o... Seria diferente, seria uma proposta boa, né? O profeta vai ser beneficiado. É, né? Break, mais uma vez aí, tem três blocos pela frente, o papo tá muito bacana, muito interessante. Não sai daí, Antenados vai e volta, já, já. Estamos de volta pro segundo bloco do Antenados na Geral. Lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas. Já quero começar aqui, segundo bloco, agradecendo a Deus pela sua audiência, porque eu recebo o inbox, a nossa produção também recebe muita gratidão, pessoas que têm sido edificadas, abençoadas. Mande seu nome, o bairro, o estado onde você mora, a igreja onde você congrega, que eu quero aqui agradecer o seu nome. Bota lá seu nome todo, manda pra mim, manda o nosso inbox, que eu quero te agradecer publicamente, porque a sua presença é importante pra nós. Lembrando que esse programa vai pro canal que temos no YouTube, vários temas dos mais diversos, inclusive esse, vai pra lá, você pode rever, compartilha lá, nos ajuda a divulgar esse programa, página no Facebook também, visita, curte, segue a gente lá, é muito importante a sua participação, lembrando que você tem o privilégio e a oportunidade de se tornar um semeador. Faça parte dessa grande obra que Deus está realizando. Seja um semeador, colabore pra que possamos continuar pregando pro Brasil e pro mundo até a volta de Cristo. Muito bem, quero aqui deixar mais uma perguntinha. Pastores, já estamos falando sobre bênçãos. A bênção de Deus estão relacionados a coisas materiais? Como é que a gente pode interpretar isso? Deus abençoa materialmente. Mas as bênçãos de Deus estão relacionadas a isso? Eu costumo dizer que se Deus escolher manifestar o seu amor pelas pessoas dando coisas, preste atenção, se Deus por acaso escolhesse manifestar o seu amor por alguém dando coisas, o seu amor seria injusto, porque sempre existirá alguém que vai ter uma coisa a mais do que o outro. Mas o amor de Deus é igual. Se um irmão tem um carro maior, mais caro, com um ano mais novo, com uma quilometragem menos rodada, e tem um irmão que tem um carro mais velho, com um ano mais rodado, quer dizer então que Deus ama mais o irmão que deu um carro mais novo e o irmão menos o irmão que deu um carro mais velho? Isso na verdade não é. As bênçãos de Deus não se manifestam através de coisas. O propósito de Deus não é necessariamente fazer. Agora, essa compreensão, ela não é nova, ela é uma compreensão antiga. O jovem rico, quando chega pra Jesus, ele fala sobre toda a sua vida religiosa e ele ostenta sobre todo o seu carinho com o Senhor, mas quando Jesus fala pra ele, sacrificar a sua riqueza, ele tem dificuldade. Então você percebe que a proposta de Jesus nunca foi ter um seguidor rico, mas sim uma alma salva. A proposta dele não era necessariamente ter alguém que andava na igreja de Jesus com uma pessoa que fosse, com uma riqueza. A gente vê Jesus sendo levado na tentação, pra cima de um monte, e ele mostra todas as riquezas dessa terra e diz assim, isso aqui tudo eu vou te dar. Quem leva as pessoas pra cima de um monte pra oferecer riqueza não é Jesus, é o próprio diabo. Então a nossa compreensão tá muito confusa e a gente precisa de voltar pra essência do evangelho. A igreja, quando ela começa, dois irmãos entrando na porta do templo, tem um aleijado e ele diz, aí o aleijado pede, né, tá pedindo ouro e prata, e ele diz, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, te dou, levanta. A igreja, quando ela começa, ela não tinha ouro e prata, mas ela tinha o levanta e anda, né. Hoje a gente tem ouro e prata e possivelmente a gente perdeu. Agora assim, é claro que a promessa de Deus abençoa não tá relacionada somente ao bem material, mas também Deus tem... Não tenha dúvida, mas isso não é um... Sim, Deus abençoe. Mas a promessa que Cristo deixou tá em Mateus 6, 25 ao 31, 33 que ele vai dissertando. Antes de falar desse assunto, ele vai falar sobre o Deus, vai falar sobre mamão, que devemos adorar só um Deus, não devemos estar presos às riquezas. Aí ele vai dizer, por que andais ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber e com a vez de vestir? Aí ele vai dissertar toda essa ideia e ele vai terminar dizendo, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas estas coisas, não todas as coisas, ele tá dizendo, todas estas coisas que eu vos falei, vestir, beber e comer é comigo, eu garanto, eu vou providenciar, eu vou mandar. E, irmão, descrever que Deus cria situações dentro daquilo que fazemos, dentro da nossa profissão, cria oportunidades, também parte para um caminho errado e não foi o que o Maico falou e não é o que estamos falando, Deus tem poder, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é poderoso para dar casa, o meu carro, por exemplo, Deus me deu, Deus me deu, eu não tinha dinheiro, aí chegou um empresário, ligou para mim e falou, Bruno, vem cá que eu tenho um dinheiro para te dar, para tu comprar o seu carro, eu fui lá, ele me deu o dinheiro, eu comprei o carro, eu vou falar que foi o quê? Foi o diabo? Não foi, foi Deus. E é importante isso, pastor, por quê? O Deuteronômio diz que se você é fiel, você tem o melhor dessa terra, o melhor dessa terra também é material, é você comer bem, é você vestir bem, é você morar bem, é material, só que esse texto, ele tem que estar atrelado a esse seu valor. É, só é um perigo, só abrir um parênteses, que esse texto não é doutrinário, porque a nossa fidelidade não está ligada a receber algo da parte do Senhor, senão eu começo a ser fiel, não porque eu tenho que ser fiel a Deus pelo que Deus é. Ele tem que estar ligado a esse versículo, buscar em primeiro o reino dos céus, porque aí o seu bem não é só para você, o melhor da terra não é só para você, é a proposta que você vai, para que você vai ter tudo aquilo? Por exemplo, esse homem que te abençoou, ele teve para te abençoar, o dia que você tiver, você vai ter para abençoar alguém, essa é a proposta, o propósito do evangelho. É, mas Deus abençoa dentro da proporção que a pessoa necessita, eu sou pai de um time de futebol, eu sou pai de trigêmeos, eu tinha necessidade, o carro não veio para mim, Deus usa ele, não é uma questão de vaidade, não veio numa questão de falar, eu tenho um carro e fulano tem, Deus me deu, é porque não tinha medo de eu me locomover para a igreja com meus três filhos sem carro, Deus viu, aquilo não foi bebida, não foi comida, mas era uma necessidade o carro para mim, o carro é uma necessidade, como é que eu vou andar com três crianças dentro de um ônibus com a minha esposa, é impossível, foi uma necessidade e Deus enviou. Então é esse propósito, porque a gente tem um pastor na igreja, pastor Antônio, no nome de Deus, ele não sabe dirigir, a esposa não sabe dirigir, é um próspero, ele pode comprar o carro que ele quiser, ele não tem o carro, não é necessidade para ele, mas tudo que ele tem, ele ajuda alguém, ele abençoa alguém, ele é um chefe de RH de uma empresa muito grande aqui no Rio, ele pode arrumar emprego, arruma emprego para muita gente, esse melhor que Deus deu para ele foi para ele dividir o propósito que é o problema, por exemplo, o Baco estava falando do trabalho que ele faz em ajudar as pessoas a reformarem a casa, imagina se esse moço é arquiteto, engenheiro, tem uma empresa de construção, Deus vai mandar tudo, você vai ver. Está entendendo? O melhor dessa terra para ele é para ajudar outras pessoas, a proposta do melhor, da prosperidade na nossa vida tem que ser com a proposta de Cristo para a nossa vida. Agora, eu posso associar a bênção de Deus com a bênção material? Também. Claro, só o problema é quando nos torna ganancioso, ou isso como um egoísmo, a gente recebe com desejo simplesmente para a gente. Nós temos um exemplo bíblico lá no período veterotestamentário do Jó, o cara tinha tudo, era temente, íntegro, reto, tinha uma vida espiritual e também a vida financeira bem próspera. E o dia que Deus resolveu provar ele, porque como diz Lutero, Satanás é um cão preso na coleira de Deus, então ele só foi onde Deus permitiu. Os amigos dele, que eram teólogos da prosperidade, fizeram campanha com Jó há sete dias, não deu certo, começaram a virar. Porque eu fiz campanha sete dias, tua vida tem que mudar, pô. Tua vida não mudou, pô, sete dias que eu fiz de campanha. A vida de Jó não mudou. Aí quando chega no capítulo 8, eles falam os versículos, até eu peço atenção do telespectador, que é um dos versículos mais mal interpretado. Ele fala, Jó, se você fosse fiel, o teu início seria pequeno e o teu fim seria grande. Aquela é uma acusação. E as pessoas pegam esse versículo de acusação e fazem campanha na igreja. O cara tá acusando o Jó, você teria o teu início pequeno e o seu fim seria grande. Tá dizendo, o que você tá vivendo é porque tu tá em pecado, cara. Olha só, você começou grande e terminou pequeno, não pode. O teu começo tinha que ser pequeno e o teu fim grande. Então, quando você também não entende essa questão do período da aprovação, não entende que Deus também é, evangelho é perder, que evangelho é compartilhar, e aí você começa a julgar Deus também diferente. Muda a teologia também. Então, eu posso orar pra que Deus me abençoe imaterialmente? Porque eu tô lembrando aqui de uma passagem das irmãs orando, Pedro preso, e aí Deus livrou Pedro da prisão lá pela oração das mulheres. Mas não seria pra pregar o evangelho? Sim. Não, tu vê que elas pedindo... Mas qual é a intenção? Por que eu quero? Por que eu quero? Não, poxa, eu vi o Maico passando de uma range. Falou, senhor, eu quero uma range, eu quero uma range, eu quero uma range, pra todo mundo ver. Qual o propósito dessa... É, não, qual o propósito dessa benção material? Pra o que foi falado aqui no Bloco Passa, pra eu tirar selfie? Pra eu mostrar pra alguém que eu recebi e fulano não recebeu? Pra qual? Qual o propósito de eu querer mais? Qual o propósito? Expor, de eu mostrar pra alguém que eu sou poderoso, que eu sou rico, ou pra abençoar alguém, ou pra ajudar alguém. E tem coisas que são individuais. Não podemos ser lunáticos ao ponto de pensar que todas as bênçãos estão ligadas ao coletivo. Tem coisas que são individuais, particular. Mas, pra quê? Pra minha vaidade? Pra minha vaidade? Pra eu me ensobervecer? Eu fui pegar onda com um amigo meu, aí conversando com ele, né? Aí ele falou, pô, pastor, Deus me revelou... Tava em dúvida em comprar um carro, aí ele me revelou que é a Land Rover, que eu tinha que comprar. Deixa eu revelar. Aí ele foi e comprou a Land Rover. Evoque, aquela de alto nível, mais de 300 mil reais. Aí eu fiquei questionando aquilo, mas Deus revelou ele pra comprar a Evoque? Que Deus é esse, né? E eu... Desmentinho ali na rua, meu irmão. Eu comi o Corolla aqui. O cara com uma Evoque. Eu lembrei, eu comi o carrinho, eu fazendo um propósito de oração no monte, orando com um jogador de futebol e orando. E aí ele chegou e disse, Deus me revelou que ele vai trocar o seu carro. E cada dia que eu ia orar com ele no monte, ele ia com uma Land, ele ia com uma... Eu falei, pô, acho que o cara tá de brincadeira comigo, cara. Me dá o carro. Ele tá de brincadeira comigo. Deu, vou usar alguém, vai fazer alguma coisa. Pô, o cara tá de brincadeira comigo. É o cara que tem poder, que tem poder pra fazer, mas é aquele que... Deus vai usar alguém, Deus vai fazer com alguém. Estamos vivendo esse tempo. Tem um cara que foi na igreja, não vou falar o nome dele, não é meu amigo. Mas eu tinha que exortar ele. Ele ganha 400 mil reais por mês, né? Aí ele chegou lá, as irmãs lá foram pedir... É o mesmo. É o mesmo. Pode ajudar aqui com a cesta básica? Aí ele falou, não, eu vou orar pra Deus me revelar, eu vou ajudar. Olha só. Então, às vezes, a avareza também... O perigo do cara associar a benção material com a benção de Deus, é porque pode o cara achar também, enfatizar tanto que Deus é o Deus da benção material, o cara pode se tornar até avarento, né? Assim, a gente acredita que Deus pode abençoar materialmente. Mas a maior benção não é a benção material, é a benção espiritual. Que é o que a gente tá falando aqui o tempo todo, a benção do ser. Agora, por que você não tem... Eu tô... Pra gente pensar. O período do Antigo Testamento, onde as bênçãos eram medidas por riqueza, a verdade era essa, né? Que é o cara abençoado. É o Abraão, é o cara. O cara é... Tem muito. O cara que tinha nada, ele não era abençoado. E a pregação da teologia da prosperidade é justamente essa. Tem muito, tem Deus, é abençoado. Tem nada, pode ver que o diabo tá na tua vida. Alguma coisa tá acontecendo. Devorador, migrador. Alguma coisa tá acontecendo. E pra Cristo... Aí você pega o Evangelho, as páginas do Novo Testamento, você não tem relatos, pelo menos, eu não conheço os irmãos, pode conhecer. Ou muitos relatos de alguém rico, milionário, no Novo Testamento, que é evangelista, que é servo do Senhor. Você não tem. Ao contrário, você tem a igreja primitiva pegando os seus bens e vendendo, e repartindo com os outros, a ponto de ficar pobre, e depois Paulo ter que levar oferta pra eles em Jerusalém, porque doaram tudo e ficaram pobres. É, os que eram ricos já vinham... Já vinham. Já vinham, por exemplo... O rico Zaqueu. É, o rico Zaqueu vai ter o caso de Filemón. Filemón é um senhor de escravos. Filemón tinha muitos bens. É, já vinham, né? Mas ele já veio, ele se converteu, ele já veio, e ele não abre mão daquilo que ele já conquistou. E aquilo ali também, de muitos darem os seus bens, também tá ligado a uns crerem que Jesus iria voltar naquele momento. Tinha essa crença. Ele vai voltar amanhã, a gente tem que fazer tudo, tem que fazer tudo. Ele não precisa de se apegar, porque daqui a pouco a gente vai embora. Ele vai voltar amanhã. Mas eles vão de Tessalonic, então, né? É, porque tem pessoas que querem usar esse texto pra tirar dinheiro do povo. Ó, eles deram tudo, tu tem que dar tudo. Tu tem que dar tudo, e isso é um perigo. É, e a proposta do evangelho é interessante, né? Você vê Barnabé. Quando se converteu, ele entregou a fazenda dele. Então, a proposta do evangelho, na verdade, é mais perda do que ganho. É isso que eu tô falando. Eu costumo dizer que o evangelho não é da salvação, é o evangelho da perdição. Porque Jesus falou que se você quiser salvar... Dependendo do contexto... Dependendo do texto... Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Vem aí, você vai se perder em Jesus. Jesus disse que se você quiser salvar a sua vida, você vai ter que perder a sua vida. Então, a compreensão do evangelho necessariamente não é da salvação. É o evangelho da perdição. Eu queria fazer uma tatuagem na testa dizendo isso, né? Ser o evangelho da perdição. Porque a gente acha que a gente só quer ir pro evangelho pra ganhar alguma coisa. O evangelho é muito mais perda do que ganho. Tem, demorou. Demorou, tem problema não. Tem problema não. Se for pra manifestar alguma coisa que influencie a vida de alguém. Eu costumo dizer que tem gente... Eu costumo dizer, eu costumo dizer, Pablo, que tem gente que nunca vai frequentar um motel, nunca vai adulterar, nunca vai trair a esposa, nunca vai trair o marido. Vai ser crente necessariamente fiel à estrutura denominacional, mas ele ama mamão, ele não ama Deus. A gente tá completamente confuso. Nossos propósitos precisam de ser alinhados na proposta do evangelho de Cristo. Porque ele disse que não há como agradar a dois senhores. E ele coloca o outro senhor não como o diabo, ele coloca o outro senhor como o dinheiro, a riqueza, o desejo, a ganância, enfim. Então, é muito interessante pensar que pode ser que tem gente em casa hoje, agora, vendo a gente, que certamente frequenta fielmente a igreja e tá frustrado porque Deus não prosperou ele na medida do que ele viu acontecer na vida de muita gente. E aí eu desejo que você que tá me assistindo em casa, perceba que a grande prosperidade é ser um bom marido, é ser uma boa esposa, é ser um bom filho, é cumprir o seu papel como cidadão e viver de forma que agrade a Deus. Maravilha! Nossa religião é uma religião monoteísta, que acredita em um só Deus, não em dois senhores. Isso aí é muito bem colocado, Michael. Vamos para o break. Rápido intervalo, até nada, vai e volta. Já, já. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral. Louvando a Deus pela sua presença. Sempre quando chego aqui, antes de chegar, na verdade, no caminho, eu oro pela sua vida, para que Deus prospere, abençoe, guarde, preserve a sua fé em Cristo. Amém. Na santa doutrina. Esse programa é um programa que exalta a palavra de Deus. Milhões de pessoas nos assistem nesse momento, inclusive você. E você é alvo da minha oração. Deus te abençoe. Pastores, vamos lá. Quando que identificamos essa relação de barganha em uma comunidade de fé ou na vida de um cristão? Como é que a gente pode identificar isso? Quando isso acontece? A gente fala que não podemos barganhar com Deus, não podemos utilizar Deus como amuleto, como um abracadabra, uma lâmpada de Aladim, usar só o nome de Deus como um ídolo para alcançar fins. Porque Jesus, ele não está no meio do processo, ele está no fim do processo. Eu não uso Jesus para alcançar alguma coisa. Na verdade, o Jesus está no final da fila. Eu busco a ele como fim do propósito. Paulo já falou isso, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele nunca disse sede imitadores de Cristo como eu sou. Ele nunca estava no fim do processo. Sempre Cristo está no final de tudo. Agora, quando que nós identificamos quando uma pessoa está barganhando com Deus? Sim, aí a pessoa tem que fazer uma separação. Coríntios 8 e 9, quando Paulo vai falar sobre oferta, ele vai tratar desse assunto de uma forma muito clara. Primeiro, a gente tem que entender, eu já disse aqui, que tudo parte de Deus. Tudo inicia em Deus. Eu não tenho como barganhar com Deus aquilo que Deus me deu. Por isso que o legalismo é uma loucura. Por isso que esse negócio de troca é uma loucura. Como é que eu vou trocar com Deus? Se eu adoro, foi o desejo que ele plantou no meu coração. Aí alguém fala, Deus, me dá porque eu sou adorador. Não, foi eu que engerei. Não, se eu oro, foi o Espírito Santo que intercedeu por mim porque eu não sei orar da forma adequada. Aí eu digo, Senhor, eu oro todo dia. Aí o Espírito Santo foi eu que orei por você, intercedi. Tu estava orando errado, rapaz. Eu que intercedi por você. Então, tudo parte de Deus. Aí existe um perigo que precisa ser tratado dentro disso. Eu não posso barganhar, mas há o perigo daquelas pessoas que são gananciosas e não conseguem ser liberais. Não conseguem ser liberais. Ela diz, olha, eu não vou dar. Eu não entrego. Eu não entrego. Eu não dou nada. Eu não oferto. Não abençoo ninguém. Não ajudo ninguém. Porque o coração dela está preso. O coração dela está agarrado aos bens dessa terra. Aí ela não consegue dar. E tem aquela que está agarrada aos bens da terra e consegue dar. Mas ela dá para receber algo em troca. Existem duas pessoas. Aquela que dá, aquela que não dá porque está presa. E tem aquela que dá porque também está presa. Tem aquela que dá porque está presa. Que está dando, Senhor, eu vou dar. Aí tu, a maioria das igrejas hoje necessita de palavra ofertória. Por quê? Isso não existe. Por quê? Porque o povo quer ouvir algo dizendo, o quanto eu vou ganhar? O quanto eu vou receber? Que é uma motivação extra, né? É. O que vai acontecer se eu der a oferta? Eu vou ficar rico? Eu vou ficar poderoso? Isso é barganha. Isso é barganha. Por que eu oferto? Eu tenho pão todo dia. Aleluia. Eu tenho água todo dia. Eu tenho sustento da minha família todo dia. Eu tenho saúde. Eu dou por gratidão. Eu dou por louvor a Deus. Aí eu costumo dizer, se Deus fizer mais alguma coisa, glória a Deus. Mas se ele não fizer mais nada, eu não me der mais nada. Ele já me deu muita coisa. Agora, a barganha também, eu penso que não está relacionada apenas a finanças, né? É, isso é interessante. Eu gostaria de falar. É, porque é interessante. Às vezes o cara vai na igreja atrás de uma libertação, de um vício. Depois que o cara foi curado, porque cura mesmo, porque os princípios de Jesus, como a gente já falou aqui, é transformador. Aí depois que o cara é curado, ele vai embora. E continua vivendo a vida dele. Tipo, o barganha com Deus até atrás de uma libertação, de um vício. A ideia da barganha necessariamente não é restrita à ideia financeira, né? Como a gente vive num país muito materialista, as pessoas são induzidas com esse veneno. Nós somos, né? E a gente vive combatendo, muito bendito pelo pastor Bruno. A grande maioria busca a grana. Mas também tem muita gente atrás das motivações. A restauração de um casamento. É, tudo acaba sendo... Eu vejo denominações evangélicas, e principalmente aquelas que trabalham muito com jovens. Eu vi uma vez um grupo de meninos com carrinho de mercado, com um monte de cloro, vendendo cloro. E eu olhei aquela garotada e achei, exatamente no imediato momento, interessante. Depois eu parei para pensar e eu perguntei, vocês estão vendendo cloro por quê? Aí eles falaram para fazer o chão da igreja, para fazer o chão da igreja, da catedral. Eu fiquei pensando, será que esses meninos, quando a mãe em casa pede para comprar o cloro, para limpar o banheiro da casa deles, eles vão com a mesma motivação que eles estavam fazendo para fazer o chão da catedral? Porque às vezes a gente está formando muito mais discípulos para a nossa denominação e para o movimento da gente do que para Cristo. Porque importa muito mais honrar pai e mãe do que vender cloro para construir uma denominação. Então a gente percebe que às vezes até o trabalho que a gente faz dentro do movimento de nome nacional é interesseiro, também é barganha, porque eu quero ganhar um cargo, porque eu quero ter um título, porque eu quero ter uma função, porque eu quero ser líder de determinado movimento. Então está tudo sempre nessa demanda mundana, no sentido dos interesses. Está sempre tudo dentro desse nicho de interesses escusos. E inclusive às vezes eu caminhei, eu caminho com algum, hoje tem um direto, inclusive mora comigo, um menino que tem uma dificuldade com relação ao homossexualismo. E eu tive alguns meninos que caminharam com a gente e o principal objetivo deles eram ser curados. E a principal motivação deles pela cura era porque a sociedade os rejeita. E não porque de fato queria ser curado pelo propósito ideal de amar a Deus de uma forma ideal como foi criado. Aí você percebe que até a influência no desejo de conquistar alguma coisa que parece digna, ainda é indigna. E cabe, né, o pastor, instruí-lo, né? Porque, por exemplo, tem essas iscas. Às vezes o cara quer ir para a igreja para se libertar do homossexualismo, ou o cara quer ir para a igreja para se libertar do vício, ou para restaurar o casamento, com medo do inferno, para restaurar o casamento. Isso aí pode ser uma isca. Deus tem seus meios de graça para atrair a pessoa para ele, para depois ele conhecer de fato o verdadeiro evangelho, né? Isso que é importante. Cabe o líder, instruí-lo. O que eu tenho visto também muito, ainda mais na TV, é a questão dos milagres, né? Se esmou com a TV, rapaz. Eu vou achar que está falando contra a TV. Não, na TV é boa a água, não. A questão dos milagres. Poxa, os milagres hoje servem para glorificar os apóstolos, né? Glorificar os pastores aí. E os milagres, isso tem que ser pedagógico, tem que apontar para Cristo. Nicodemus viu Cristo fazer milagre de dia e foi ter com ele de noite. Ele chegou ao Senhor, faz os sinais que ninguém faz. Então, vem atrás do Senhor. Então, assim, os milagres, eles precisam apontar para a pessoa de Cristo. Eles não podem servir para enriquecer o dirigente do culto, o pastor do culto. E isso eu tenho visto bastante, né? Então, é uma forma também de barganha. O cara quer fazer milagres não para a glorificação de Deus, mas para que ele venha encher o bolso. E era para ser o contrário. Se eu recebo a transformação da minha casa, se eu recebo um bem material de Deus, se eu sou abençoado, aí que eu tinha que fazer mais para Deus. Porque a primeira oferta, ela só foi colocada para Deus porque Deus já havia dado. Primeiro, Deus cria tudo e dele ter criado, o homem tira o fruto da oferta. Só que aí a gente vai levar para essa doutrina da prosperidade e diz que se você der, inverteu. Se você der, você vai ganhar mais. Mas na realidade, não. Se eu tenho, é porque Deus me deu. Então, eu tenho que fazer cada vez melhor para Deus, porque ele vai continuar me abençoando para eu cada vez melhor ainda ofertar a ele ou para as pessoas. É, porque se cria necessidade dentro desse aspecto que foge da prosperidade, da barganha, entra no aspecto da barganha em todas as áreas, é pessoas que estão na igreja querendo barganhar a sua salvação, querendo barganhar, ah, Senhor, eu mereço. É isso que Jesus vai condenar e vai dizer, olha, Senhor, no Teu nome eu expulsei demônio, no Teu nome eu preguei, no Teu nome as pessoas foram curadas. É mesmo que a pessoa está dizendo, Senhor, eu mereço. Eu mereço. Se eu fiz isso tudo, eu mereço estar aqui. Vai para fora porque eu não te conheço, porque eu nunca esteve por causa de Jesus. Nunca esteve por causa... Tem pessoas que têm medo do inferno. Tem uma frase que o Pablo usa direto. Ô, Senhor, se eu tiver medo de ir para o inferno, me lance lá. É, tem pessoas que querem ir para o céu por causa de rua de ouro, por causa de rio de cristal. E nunca é por causa de Jesus. Tem pessoas que estão na igreja porque têm medo de inferno e não por causa do relacionamento com Jesus. É uma barganha. Porque ninguém quer ir para o inferno. Ninguém deseja ir para o inferno. Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Mas a verdade é que as pessoas estão indo porque eu não saio daqui. Tem pessoas que não têm coragem. É que nem o filho mais velho do pródigo, ali o irmão do pródigo. Ele não sai porque ele não tem coragem, mas ele não tem relacionamento com o pai. Ele tem problemas dentro de casa. Ele não tem intimidade com o pai. Tem pessoas que não têm coragem de sair, mas não têm contato com Jesus. Não têm relação. Mas a mensagem da graça, Bruno, eu acho que ela choca justamente por causa disso. Quando você prega a doutrina da graça, a mensagem da graça, o cara que prega a doutrina da graça, muitas vezes ele é considerado um libertino. Não é graça. Por quê? Porque a doutrina da graça desconstrói justamente essa questão de eu ter que fazer para receber. Mostra um Deus amoroso. Justamente. Então, essa concepção... Absurdo. Um amor absurdo. Justo. Essa concepção. A gente parece que... O pessoal gosta dessa questão de eu ter que fazer. Gosta de ser Deus. Senhor, eu fiz. Eu orei. Eu busquei. Então, quando a doutrina da graça entra e diz, não, você não fez nada. Não é nada que você fez. É tudo pelo que eu fiz. Eu quero dispor, caramba. Tem até dificuldade de acreditar nisso. Será que é tão... É muito bom para ser verdade. É tão fácil assim. E qual é a essência da fé evangélica? Como é que a gente pode... Já que a gente está falando que existem as comercializações da fé. Qual é a essência da fé cristã? A suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Eu lembro da frase de um espuritano. Estava lendo Santos no Mundo. Um livro muito bom, por sinal. Ele falando... A frase dos espuritanos era... Nada trago em minhas mãos. Somente em tua cruz eu me agarro. É a confiança na suficiência dos méritos de Jesus. Saber que eu não sou capaz de satisfazer a exigência de Deus. Cristo foi. Então, por isso, eu confio nele. Por confiar nele, eu não sou perfeito. Esteticamente, sou perfeito em Cristo. Porque ele olha para mim através de Jesus. Porque os méritos foram todos nele. Vou para um break. Depois, Kleber fala aqui. Temos mais um bloco aí pela frente. Vamos finalizar aqui com chave de ouro. Então, você não sai daí. Quintenados vai e volta. Já, já! Já! Voltamos para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Falando sobre a comercialização da fé. E pregando também sobre o que é uma fé genuína. No último bloco, fiz uma pergunta. O Leandro falou aqui também. Sobre qual é a essência de uma fé genuína em Cristo Jesus. Falando que a suficiência em Cristo é uma marca de uma fé genuína. Kleber? Rapaz, a fé, ela é um estímulo para a gente viver esse evangelho. A gente tem vivido um evangelho, assim, tão materialista. Eu só tenho fé se eu recebo. Eu só tenho fé se eu tiver. E graças a Deus, que Deus hoje me deu a oportunidade de estar aqui com vocês. para que eu, cada vez mais, acredite que eu estou indo no caminho certo, cara. Que não é o que eu tenho. É o que Deus é em mim. E se tenho muito ou se tenho pouco, eu continuo sendo dele. O grande problema é que nós temos vivido um momento... Eu não estou aqui para falar de quem prega certo ou de quem prega errado. Eu tenho que estar falando do que eu prego. É como a fé. Não é o que eu estou vendo. É o que eu sei que eu vou enxergar. É diferente. Então, a gente precisa, de uma vez para sempre agora, até Jesus voltar, parar de tentar enxergar a fé apalpando, segurando, poxa, tendo o bolso cheio. Cara, se Deus tiver que abençoar, Ele vai abençoar da forma que Ele quiser. Eu só preciso estar à disposição, no caminho, que Ele vai trilhar o caminho que eu tenho que chegar. Uma das essências da fé cristã, eu vejo também, que é a ressignificação da vida. Ele nos faz enxergar a vida pela ótica de Jesus. Então, a gente ressignifica não só a vida, mas a morte também. Sim, aí também existe o perigo de fé em fé. A minha fé é na fé, não é em Cristo. Tem fé na fé dele, né? É, eu tenho fé na minha fé. Eu acredito que eu vou conquistar. Paulo combate isso em Romano. Então, a nossa fé está totalmente ligada a Cristo Jesus. E quer a fidelidade. É, positivo. É totalmente ligada a Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que nós somos justificados pela crença em Cristo Jesus e temos paz com Deus. E essa fé nos faz vencer e nos faz chorar. É isso que Hebreus 11 vai narrar. Uns venceram, uns foram livres da cova do leão, uns foram livres da fornalha. Aí termina e parece que ninguém leu o término de Hebreus 11. Termina dizendo, e uns foram serrados ao meio pela fé. É, nem parece que esse texto é rasgado. Porque a mesma fé que dá o livro a mente é a mesma fé que o cara diz, eu não saio daqui porque eu creio em Cristo. Porque eu creio em Cristo. Porque eu creio ao ponto de Cristo me fazer um grande milagre, mas eu creio ao ponto de Cristo de não negar o nome dele e falar, eu não nego porque eu creio que existe um céu e eu sei que Jesus está lá e eu vou estar com ele para todo o sempre. Hebreus 11 ele fala, ele recusou ser chamado filho da filha de farol para ser maltratado como povo de Deus do que desfrutar do prazer do pecado por algum tempo. Então fé tem a ver não com essa coisa mística, do atrair o que eu não vejo, mas fidelidade. É isso que é importante. Porque às vezes o cara, eu tenho fé para pedir a esse monte, mova e ele moverá. Mas isso aí, na verdade, é que uma fé pequena é capaz de fazer grandes coisas. Então a fé é fidelidade. Quanto mais fiel eu sou a Deus, mais fé eu tenho. É o Paulo lá nos Filipenses de novo, ele falando que... Está estudando Filipenses? Já estudei, é porque as cartas eu gosto. Muito boa a carta. Ele falando o seguinte, ele fala assim, se eu quero viver, eu quero viver por amor a vós. Porque a minha vida, eu quero dedicar a vocês. Mas se for para morrer, eu também quero morrer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então olha a visão de vida cristã do camarada. Se eu vou viver, é por causa de vocês. Eu não quero viver por causa de mim. É porque em algo eu estou edificando vocês. E se eu for morrer para mim, é lucro. Essa é uma das identificações da vida de alguém que está vivendo de barganha ou não, né? Se os motivos que você quer conquistar alguma coisa está ligado necessariamente a alguém. A passar por alguém. É, vai alcançar alguém também. A fé tem a ver então com o mini Cristo. Você se torna o mini Jesus. É, é um cristão. Esse é o propósito da vida. O cristão. O propósito da vida, e esse é o processo da formação do discípulo, é conseguir ter a imagem do Cristo na nossa vida. As pessoas olharem para você e você dizer que ele cresça e que eu diminua. Aí ele conclui falando o que ele citou aqui no início. Ele fala isso e depois diz, e que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. É no capítulo 2, né? É. Não, temos que crer porque nós estamos crendo só em milagres. Nós estamos crendo só em milagres. Só que o mundo espiritual é muito maior. Eu estou precisando de milagres para crer em Deus. É, cara, porque isso é um absurdo. A graça nos escandaliza. Eu crer que Jesus morreu e que eu sou salvo porque eu creio nele. Isso é um escândalo. Calma aí, tu não vai dar nada. Tu não vai fazer nada. É, porque... É um escândalo, né? Há o livro Os Aconselhamentos Espirituais de Lutero. Lutero vai dizer que a cruz, ela nos humilha. Por que ela nos humilha? A cruz está dizendo, você não tem condições de fazer nada. Você é um inútil para você salvar a sua própria vida. É isso. Nascidos escravos. É, a cruz começa a nos humilhar. Você é inútil. Você não consegue nem se salvar. Eu tenho que morrer para salvar você porque você não presta nem para salvar a sua própria vida. Isso é humilhação. É o dualismo que é ali na cruz. Ao mesmo tempo que ela nos humilha, ela traz paz, ela traz gozo ao nosso coração. Mas a cruz está mostrando a nossa incapacidade. Eu preciso crer que eu sou incapaz. Eu preciso crer. É, Paulo, os galatas exortam os galatas exatamente por isso. Eles começam no espírito e terminam na carne. Que carne é essa? Essa é a carne de não acreditar na graça. Quando fala de cair da graça, é você não é pecar, falhar. Cair da graça é você deixar de confiar nesse amor absurdo do pai. Que recebe o pródigo e braço abertos. Passar por legalismo. Porque galatas combate justamente isso. Eu estou perpétuo se vocês passaram tão rápido o evangelho que eu vos ensinei. E qual é o evangelho? Esse que Cristo fez. Que você não conseguiu se salvar. Para qual o evangelho? Para o evangelho que você vai ter que cortar o prepúcio para ser salvo. Você vai ter que se circuncidar para ser salvo. Vai ter que fazer... Lei. Então esse evangelho está errado. Se a cruz não for suficiente. Olha, você crê em Cristo, mas está aí. O pastor Bruno fala uma coisa muito interessante. Vai acrescentar. E outra, quando o Paulo fala, começaste no Espírito e terminaste na carne, tem gente que acha que dali carne está falando de pecado, adultério. E carne ali que ele está falando é justamente isso. De você trazer o legalismo e deixar a natureza humana falar. A compreensão, só para... Eu gostaria de deixar isso claro, porque a ideia dos milagres, essa manifestação é só para esse mundo. No mundo vindouro, essas manifestações não existem. Quem vive no Espírito, quem anda numa dimensão superior a essas demandas aqui, daqui, a gente já venceu as necessidades dessas demandas. A gente só consegue viver desesperadamente numa ganância louca, ou seja, por cura. Essas demandas daqui são demandas desse corpo corruptivo, dessa corrupção que está em nós. A gente precisa de andar num nível que a gente conquiste uma dimensão, que a gente ande num patamar que nós avancemos dessas demandas que já não são tão relevantes para aquele em quem foi salvo por Cristo. Então, uma das evidências de que o cara vive a essência do Evangelho é, primeiro, que ele vive num mundo de guerra, mas está em paz. Ele vive num mundo de conquista, de desejos, de cobiças, de ostentações, mas ele mesmo está desprendido, despreocupado. A felicidade dele não está nisso. E a outra também é que ele sabe que é a esperança pós-morte. Eu estou nesse casulo aqui, mas é por pouco tempo que a minha esperança é pós essa vida. Paulo, quando escreve o Efésios, capítulo 6, depois de falar das armaduras, lá no finalzinho ele diz assim, E peço a vocês que orem por mim, embaixador de Cristo, em cadeias, para que ele me torne livre, para que eu possa anunciar o Evangelho como me convém, livremente. Olha por que o cara quer oração. Para que vocês orem por mim, para que eu seja livre para anunciar o Evangelho como me convém. Ou seja, livremente. Ore por mim para eu ser exaltado, para Deus me tirar daqui, os meus inimigos veem que eu saí. Para fazer justiça para todo mundo. A espiritualidade é essa que você está falando aí, que é exatamente ser livre para pregar o Evangelho. Quero pregar o Evangelho, não é para a minha glória. Quem te viu passar na prova, não te ajudou. Olha aí, já com a exaltação. Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês. O papo foi uma bênção, como sempre. Acredito que você que me vê, que me ouve, que me assiste, também foi muito abençoado. Todos os dias, 17 horas, aqui, antenados na Geral. Obrigado Brasil, obrigado você. Divulgue esse programa e Deus te abençoe e te guarde. Um beijo grande, até a próxima. Até a próxima.